Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos arrumar as malas, vocês vão arrumar junto comigo pra gente passar uma semana no Nordeste, isso mesmo, gente eu vou pra Natal, no Rio Grande do Norte, eu nunca fui pra lá, não conheço o Nordeste vai ser o primeiro estado do Nordeste que eu vou conhecer e vou conhecer tudo, então tô bem ansiosa, bem ansiosa quero levar algumas coisas, mas assim, vou tentar, tentar não levar nada em exagero, tentar levar tudo dentro do que a gente vai usar nós vamos, um dia vai ser ida, aí a gente vai passar seis dias lá passeando, aproveitando, e o último dia vai ser volta então na verdade a gente vai ficar oito dias, dois de viagem e seis de passeio, e a gente também vai pra pipa e a previsão lá tá sendo tipo 30 graus amo calor, então gente, vou começar a organizar aqui vou mostrar pra vocês, e desde já, claro, não sai daqui sem se inscrever no canal ativa o sininho, vai ter uma playlist aqui no canal só com os vídeos de Natal então se você tá chegando no futuro, nesse vídeo confere aqui no canal a playlist dos vídeos de Natal todas as dicas, eu vou dar muita dica pra vocês eu vou gravar vlog todos os dias então assim, vai chover de conteúdo nesse canal, tá bom? se inscreve, ativa o sininho e me segue no Instagram também agora, bora arrumar as roupas bom, gente, eu peguei essas malas porque eu e o Bruno, a gente vai dividir uma mala grande tá, a gente ia, na verdade, a gente ia viajar só com duas pequenas mas a gente achou que ia ser pouca coisa, né tipo, ia ficar tudo muito apertado como são oito dias de viagem a gente comprou uma mala grande, né comprou pra despachar e aí a gente vai usar a mala grande então metade eu, metade ele a gente vai dividir e aí eu tenho essa daqui pra colocar, então, calçados maquiagem, produto e extras vai nessa malinha e aí o Bruno vai levar também uma mala dessa pra ele então assim, a gente tá com bastante espaço até, eu não quero levar nada em excesso mas eu já me conheço eu sei que eu não levo só o básico meu closet tá bem bagunçadinho mas é porque assim, eu já deixei algumas coisas separadas do que eu quero levar por exemplo, essa pilha aqui de roupa é tudo coisa que eu quero levar pra viagem é biquíni, maiô, saída de praia então o que eu vou fazer? então qual que é a ideia? tem algumas peças chaves que eu quero levar que eu comprei pra levar ou que eu já tinha mas que eu acho que vai ficar legal de usar lá então eu vou pegar algumas peças chaves que eu já vou levar de qualquer jeito e vou tentar casar os looks em cima dessas peças chaves por exemplo, um shortinho eu quero combinar duas, três blusinhas com o mesmo shortinho pra não ter que levar 18 shorts então eu vou tentar fazer dessa forma espero que dê certo vou mostrando pra vocês tentei separar aqui algumas peças eu quero levar coisas bem coloridas mas eu tenho uma catiorra uma catiorra que não vai junto eu não sei o que tá fazendo aqui filha, dá licença você tá comendo um botão por acaso? você pode dar licença? você tá pisando em cima da minha roupa, guria você tá sentindo que eu vou viajar, né? você tá sentindo que eu vou tchau, tchau e você vai ficar ai meu Deus, como é que tira ela daqui? ai, sorte que você tá limpa, cachorro sorte que você tá limpa olha só, gente eu tô pegando algumas peças assim que eu amei, tá? que eu provei e achei que ficou muito legal esse cropped aqui é lindo lindo, lindo, lindo então eu acho que super combina com o Natal super estampado e ele super combina com esse shorts aqui colorido também então assim, é uma combinação que fica muito bonito eu já provei inclusive eu comprei ele como um conjunto ele não é um conjunto mas eu comprei ele pra usar de conjunto então é algo que eu acho que vai ficar muito bonito usar, né? lá na praia e tal e uma coisa que eu vou fazer também são levar dois vestidos, gente que eu escolhi esses dois aqui então se vocês quiserem me seguir no Insta vocês vão ver mas eu não vou abrir ele inteiro agora mas ele é bem colorido, ó ele é roxo em cima na parte do peito aqui com essas alcinhas aí ele fica rosa depois amarelo e depois azul ele é bem colorido também eu tô amando roupa colorida e também tô levando um mostarda, ó esse daqui é um pouquinho mais arrumadinho pra sair à noite alguma coisa assim ele tem botões aqui, sabe? então ele fica muito bonito no corpo se a gente sair pra um restaurante mais chiquezinho alguma coisa assim eu acho que ele fica bem legal e a gente vai fazer umas fotos na praia então nas fotos na praia eu quero usar aquele vestido e ir num restaurante mais arrumadinho esse vestido aqui e essa cachorra não tá me dando licença olha onde que ela deita em cima da minha roupa você tem vergonha não, gordão? você não tem vergonha não, gordão? você não tem vergonha? só porque você não vai junto você vai querer deixar o seu cheiro na minha roupa só pra eu levar você junto e lembrar do seu cheiro, né? aí, gente, aqui, ó claro que tá cheio de pelinho agora porque a dona Pérola tava deitada em cima mas eu vou levar essa saia preta ela é bem coringa, sabe? então eu queria uma peça que realmente fosse coringa que combinasse com tudo então, assim, combina perfeitamente eu usar essa saia com essa blusa também, por exemplo então é isso que eu acho legal a gente começar a combinar as peças e os looks antes de sair de casa pra tentar não levar tanta coisa em excesso e aí, três shorts jeans que eu escolhi que, assim, são todos jeans mas pra mim são diferentes um do outro e como é praia a gente vai usar muito biquíni e eu sempre uso muito shorts, assim pra sair pra um restaurante pra ir comer pra sair num passeio passear de lancha de barco e tal então, esse daqui é o mais diferentão eu acho ele lindo esse daqui ele tem essa essa parte, assim, de cintinho tá vendo? ele tem um detalhe aqui, ó de cinto muito bonito então ele é assim tem essa parte aqui em cima toda pregadinha, né? como se fosse pregas mesmo e ele fica lindo no corpo aí, esse shortinho aqui de cintura alta que ele tem como se fosse dois coças olha que legal e aqui tem aberto eu achei o máximo eu acho que ele vai ficar bem legal na viagem também eu gosto de shorts cintura alta porque aí dá pra usar com biquíni com cropped com top e fica muito bonito e também esse shortinho cintura alta então são esses três jeans que eu vou levar que ele tem esse detalhezinho aqui que tá escrito calor, sol e amor eu achei bem legalzinho são fitinhas, assim achei muito bonito ele é bem basiquinho, assim jeans mesmo mas como eu gosto bastante de shorts e a gente vai usar muito vou levar esses três jeans uma coisa que eu amei amei, amei desde que eu comprei foi essa camisa eu acho que ela é bem versátil ela é masculina na verdade mas eu comprei pra mim não comprei pro meu noivo não ela é assim, ó ela é tamanho PP mas ela é um tamanho PP masculino então ela é grandona e ela tem muitas cores então, assim vai ficar maravilhoso de eu usar com qualquer uma das peças de baixo que eu tô levando até com aquele shorts com esses shorts aqui olha como vai combinar bem as cores vai dar muito certo então eu vou levar ela porque ela é uma peça bem coringa também e aí outras três peças assim que eu tô querendo muito levar primeiro que é uma preta tá até com a etiqueta aqui da Renner é uma preta de uma manguinha um pouco mais compridinha às vezes pra sair à noite num lugar que é mais fresquinho que tem o ar-condicionado ligado ou pra sair à noite como eu falei fica um pouquinho mais fresquinho então eu tô levando essa que tem uma manga um pouquinho maiorzinha essa daqui eu não sei se eu vou levar ainda eu peguei ela ali eu não sei se eu vou levar por quê? porque eu já tenho mostarda o vestido então eu não tô querendo levar a cor repetida sabe? eu tenho outras blusinhas que são de outras cores mas se bem que tipo eu não posso usar vestido com shorts né então não sei eu gosto muito dessa peça aqui também ela é tipo de de linho sabe? assim de tricô não sei como é que chama mas ela é meio grossinha só que ao mesmo tempo por ela ser de alcinha ser decotada ela não é quente e aqui tem essa blusa que eu acho linda super verão também bem verde assim com esses detalhes nas alças que eu acho que vai ficar muito bonito tudo a ver com praia e eu também tenho essa verde aqui que eu coloquei aqui que eu não sei se eu vou levar porque ela também já é verde como eu falei eu não quero repetir as cores porque eu tenho blusas de outras cores então eu vou levar tipo uma verde em vez de duas aí no lugar de uma das verdes eu posso pegar uma lilás uma de outra uma rosa de outra cor então ou eu vou levar essa daqui só que eu acho que eu vou levar gente essa daqui mesmo porque ela é mais fresquinha essa daqui acaba sendo também de linho ou de tricô não sei e aí acaba sendo mais quente então eu acho que eu vou acabar optando por essa daqui e aqui são as coisas mais de banho e saídas de praia que eu deixei separado mas ainda não tá pronto também foi só uma prévia aqui gente separei mais peças consegui organizar mais ou menos aqui shorts vestido shorts colorido blusinhas biquíni saída de praia blusinha arrumada e aqui camiseta mas na verdade só tem uma que tá por cima que é arrumada mas é pra sei lá o que eu vou fazer agora gente eu não sei quais dessas que eu vou levar mas essas são as que eu mais gostaria de levar eu vou tentar pegar isso daqui e combinar look por look por exemplo assim esse shorts preto dá pra ir com qual blusa então eu escolho duas blusas pra usar com esse shorts preto e assim eu vou tentando fazer dos biquinis a mesma coisa por exemplo tem esses dois shorts aqui esse shortinho ele combina com esse biquini então eu já guardo o shortinho pra combinar com esse biquini e vou achar uma blusa pra combinar com isso daqui mesma coisa esse daqui esse shortinho combina com esse biquini que é preto e branco é mescla de estampa mas preto e branco vou achar uma blusinha pra combinar com esse daqui e já vou colocando na mala a gente vê o que vai ficar bom com o que eu vou tentar já levar os looks mais ou menos prontos e uma coisa que eu faço também é tirar foto com o celular de tipo assim ah esse shorts colorido não mostrei pra vocês eu vou levar eu amei esse shorts colorido esse shorts colorido dá pra usar assim com mais cinco blusas dá de usar com branca preta, azul, rosa amarelo, laranja verde tipo assim quase todas as blusas coloridas, lisas que eu vou levar eu posso usar com esse shorts então eu tiro foto dele junto com todas as cores de blusas que eu posso usar eu acho que isso vai facilitar bastante lá na hora de montar os looks gente terminei de separar tudo que eu vou levar de roupa e moda praia então já tá tudo separadinho aqui e vou mostrar pra vocês então aqui gente eu vou levar duas calças uma calça normal jeans comprida e a outra calça é uma calça mam jeans que ela é mais curta ela fica até o tornozelo mais estilosinha porque sei lá se chover se fizer um pouquinho de frio eu sinto muito frio muito frio mesmo então eu prefiro ter uma opção de calça se um dia chover em nome de Jesus não vai chover mas se precisar eu acho legal ter uma coringa sabe uma reserva aqui eu coloquei os dois vestidos que eu já tinha mostrado pra vocês o colorido e esse mostarda eu tô levando cinco shorts jeans porque a gente vai fazer seis dias de passeio então eu não sei se eu vou com os shorts tipo assim eu não vou usar esses shortinhos mais arrumados pra fazer os passeios eles eu vou usar mais pra sair pra restaurante pra sair comer pra sair a noite sabe agora pra passeio de areia de mar eu não vou usar aqueles mais arrumadinhos então são cinco shorts jeans tá bom e aqui eu tô levando três shorts mais arrumados né esses três aqui que eu mostrei pra vocês desde o início um preto um colorido e um salmão aí aqui gente eu coloquei as blusinhas mais arrumadinhas eu tentei pegar as mais coloridas que eu tenho porque como eu falei eu quero ir com roupa colorida percebi que eu tenho bastante verde e não tô levando quase nada rosa porque realmente não é uma peça que eu tenho no meu guarda roupa aqui eu escolhi doze blusinhas tá a gente vai ficar como eu falei são oito dias mas escolhi doze blusinhas pra ter de reserva pra ter opções então só na hora que eu vou saber qual que eu vou escolher e aqui eu escolhi três blusinhas de manga meia manga assim mais meia estação essa listrada a verde e a pretinha que eu mostrei pra vocês antes ela é assim até o cotovelo mais ou menos então eu acho que é uma opção bem legal assim pra quando precisar ficar mais friozinho à noite no ar-condicionado enfim aí aqui gente tenho três shortinhos de usar com uma ioi biquíni então são esses três aqui essa daqui é uma saída de praia mas eu vou usar como saia ela é uma saia longa que eu comprei na seção de praia mas ela é uma saia longa que dá pra usar no dia a dia e a saia jeans que eu mostrei pra vocês pretinha então aqui são as partes de baixo também aqui eu peguei camisetas assim de malha mesmo sabe camiseta pra colocar em cima do biquíni camiseta pra no dia a dia mesmo então eu escolhi sete opções duas delas são regatas tá regatinhas e outras cinco são de manga mesmo e aí eu não tenho muita coisa colorida acabei pegando mais básico porque realmente não é o que eu tenho não tenho nada muito de cor de t-shirt aqui eu peguei saídas de praia peguei uma preta uma listrada com folhas que faz conjunto com esse biquíni aqui eu acho que fica lindo aí tem uma saída de praia rosa e uma branca então já tenho aqui quatro saídas de praia aqui vamos para as coisas de banho peguei três maiôs que eu tenho então esse maiô a gente vai para passeios de brinquedos de bug passeios mais radicais eu não gosto de ir de biquíni para não pagar peitinho para não perder a calcinha por aí então eu gosto de ir de maiô e eu me sinto mais confortável e a gente vai fazer mergulho também então tenho aqui três maiôs e os biquínis gente eu até escolhi mais do que eu vou usar eu sei que talvez eu não use todos a não ser que eu use tipo um pela manhã e à tarde eu faça outro passeio e use outro biquíni mas eu escolhi levar um, dois, três, quatro, cinco seis biquínis e três maiôs eu acho que eu não vou usar todos os biquínis mas se precisar eu prefiro ter como eu já tenho em casa então não custa né aqui é uma saída de praia mas é uma saia é só uma saia sabe que você amarra assim do ladinho e aqui um boné e até tem esse negocinho aqui de sol que ele não tem o tampo da cabeça então esses dois e aqui gente eu vou levar três daquelas blusinhas que são um protetor do sol são de manga longa sabe aquelas camisetas de manga longa que são pra proteger do sol tô levando a minha preta uma rosa e esse daqui ele é um maiô olha só que legal ele é um maiô tem a parte da calcinha mas é um maiô de manga longa e ele tem proteção UV 50 e tal isso aqui foi o que eu escolhi pra levar ainda falta eu arrumar roupa íntima pijama calçado essas coisas mas a parte de roupa gente é isso eu acho que assim tá mais do que o suficiente pra gente passar uma semana né no nordeste tem gente que leva mais coisa tem gente que leva menos cada um leva aí de acordo com a sua necessidade eu acho que isso vai atender o que eu preciso gente esse foi o vídeo arrumando a mala pra ficar uma semaninha em natal eu espero que tenha ajudado vocês com alguma dica com alguma coisa que vocês precisarem tá bom não sair daqui sem se inscrever no canal e também me segue lá no instagram curtir todas as fotos todos os stories e conteúdo que eu vou produzir por lá também um super beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo